Dali boy, tchacarai! Fala tabacus e tabacudas do meu canal Mais um vídeo na área, mais uma semana de quarentena Que se passa e o vídeo de hoje É um compilado para matar a saudade Festa de rua partes 1 e 2 No mesmo vídeo, então ó, curte, comenta Você sabe que curtir e comentar ajuda Muita gente pro YouTube sair espalhando vídeo Então ajuda mais, você que já viu, você que não viu Ainda vai conhecer esse vídeo Então ó, segue também no Instagram, arroba O Flávio Andrade, ativa aí o sininho de notificações E vamos que vamos papai E fecha de rua partes 1 e 2 Que saudade da porra, vai! E homem, homem é tabacudo demais, né? Porra, homem é muito idiota Na nossa terra aqui conhecido como tabacudo, né? Porra, não é sério, homem é muito donzelo O homem é tão tabacudo Que ele faz 85 anos abusando da mãe do amigo Então a mãe é aquela puta, eu quero ela aqui Mulher não perde tempo com essas coisas, não Não, não, não perde tempo Quem encontrar homem de tabacudo? Quem encontrar homem idiota? Vá numa fecha de rua Fecha de rua que é foda Todo lugar tem, toda cidade tem fecha de rua Que tem um palco, né? Que bota os parques pra as crianças ficarem brincando Aquela coisa toda Aí você vai encontrar Numa fecha de rua aqui em Recife mesmo Qual é a música que rola numa fecha de rua aqui? A gente já sabe qual é, né? A gente já sabe qual é A gente tá lá na fecha de rua numa moral do caramba Ah, caralho! Primeira esquina que tem É logo quatro meninas de moldada pra não se perder No meio do caminho Eu tenho certeza Já é certo porque tem um porquê Elas tão ali com propósito Elas passam na frente do grupo dos homens Aí os caras E aí, gatinha Quem é que olha? A feia E olha cheia de direita O cara fala E aí, gatinha Aí a mais feia Volta pra cocheira, besta maga Nem era pra tu Aí o cara vai do outro lado da rua Tá a parte rica da fecha de rua As barracas de caipa e fruta Que tem as meninas tomando aqueles cobites azul Que as cobites azul é a moral da porra, né? A primeira, beleza Mas a segunda foi feita na fábrica do satanás Que toda mulher que fica bêbada com aquele negócio É na segunda lata Então não sei a fermentação que tem na segunda lata das cobites Aí vai mais na frente Tem um Celta Ano 2001 Branco A roda aro 48,5 A mala aberta O som saindo pra fora do carro E o adesivo na porta Equipe Tornado E na frente do Celta Três tabacudos Não é sério Tem que ser muito tabacudo pra ter uma atitude dessa, pô Os caras de noite Sempre descalço Sem camisa De bermuda branca Com a faixa falsier da Adidas na cabeça E eles na frente do Celta Dançando Tudo igualzinho Os caras namoraram o caramba Na frente do carro Só que ó Ao redor deles Um monte de donzela Assistindo Caralho 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 Troinha virado na porra no palco Mais na frente tem um grupo dos homens Nunca tem mulher no meio Porque a gente acha que vai conseguir lá Mas não consegue Os caras já combinam de casa, pô Ei Vai hoje sem ninguém Vambolho Pra arranjar lá Em círculo Na frente do palco De coste pro palco Foda-se o cantor No chão Tem um rum Uma copa Um saco de gelo Que quatro copos descartava em cima da coca Pus amigo que vai chegar E a gente vai cometer o maior erro Que a gente nunca deveria ter cometido na vida Conhecer as meninas Eu nunca vi aquilo dar em nada Eu nunca vi um casal casado 30 anos Que quando se conheceu foi numa festa Olha minha amiga aqui Prazer, fulana de tal E tá aí casado 30 anos Nunca vi Porque não dá em nada Tem sempre um corajoso do grupo Que tá lá de cebol Tô afim de conhecer aquela menina ali Aí eu tô chamando o chamão não, cara Ai que eu não chamo Agora chama o chamão Chamão não Chamão morra Então vai Se não chamão não, cara Ai bom Chega lá tá uma menina de costa Com um chamado pra que short Uma chamada pra que blusa E as colbites azul na mão Olha o cara aí Meu amigo tá afim de te conhecer Ela diz Qual? Porque se tolpeu ela não vai não Aí diz o de preto Ela diz É que o de preto é gatinho Aí vai Só que já armou um esquema Os homens são espertos Pra ela conhecer o de preto Ela tem que passar pela fila toda Ela conhece o de amarelo O de azul O de verde O sem camisa Com camisa de bó O de preto é o último Ela chega lá Pra zeana Pra zeana Pra zeana Pra zeana E sai Conheceu Não deu um gole na copa Não chupou uma pedra de gênero Não dançou uma música Conheceu E quando sai Os caras ficam Ai caralho Chamo não Chamo não caralho Ai otaro Ai o outro amigo Que é mais tabacudo que ele Tem que conhecer a menina assim mesmo Eu vejo Diego Vim pra praça Todo sábado Só conhece menina feia Porra Ai o outro Que vocês não viram Quando ela me conheceu Aí os outros Caralho Que foi Ela disse Ela deu um beijo Aqui Ai o cara Meu Deus A gente tá do outro lado da rua Na festa Lá na outra esquina Tem duas meninas Olhando pra gente Porque a gente sabe Quando vocês estão olhando Mulheres não se enganam A gente sabe A gente tá olhando aqui Do outro lado O nome da porra Do outro lado A menina olha pra gente Abaixa a cabeça Mexe no cabelo aqui Pode ir caralho Tá liberado Mexendo no cabelo É o ingresso Pode entrar nessa porra Dessa perda Ai o cara tá aqui Isso aí pai As negas tão olhando pra gente Lá do outro lado As caras tá não Pô Isso tá não caralho Bora lá porra Os caras sinto fogo Que a gente não vai sozinha Se der merda lá Os amigos tão aqui Pra tirar onda Com a cara da gente Esse aí vai lá ou não vai Os caras bora Bora ou não bora Bó 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 Não tem que ir no bó Bó Aí do outro lado As meninas já tão lá Dane Eles vão vir esse caralho Olha a porra Dá uma de difícil Não chega assim Eu eles vim falar contigo Tu já ia dançar não Deixa pedir umas 3, 4 vezes Depois tu dança Aí está bom Vai vira de costa A gente sai de lá Que parece rock balboa Pra entrar no ringue Chega lá Fica um metro e meio De distância E para Pera aí pai Vai chamar não é porra? Pera aí Mulher não gosta Que o cara chegue direto Assim rápido não Dança mais que elas gostam Os caras Vai chamar meu irmão Pera aí otário Relaxa Relaxa o coração Na cabeça das meninas Eita Dois mais Dois mais devagar Do caralho Porra Desde o outro lado da rua Que eu estou olhando Para esses tabaculos Esse tabaculo Chega aqui Ainda fica morado Aí os caras Meu irmão Eu entendo do assunto Pera Relaxa Enquanto eles decidem Chega outros dois por trás Pega as duas e sai E começa a dançar Aí eles voltam Também caralho Vacilo da porra Demora no caralho Pode chamar Tu também A foto Toda cidade do interior Ela por obrigação Ela tem um padroeiro Ou uma padroeira E nunca você vai ver Duas cidades do interior Fazendo festa da padroeira No mesmo dia Sabe por quê? Porque não dá tempo Do apresentador Ir apresentar As duas festas Na mesma hora Porque toda festa da padroeira Tem um apresentador oficial Da praça Da prefeitura Que é o mesmo cara Ele que apresenta As mesmas festas De todas as cidades De todos os lugares É o mesmo cara É aquele gordinho De calça jeans Sapato branco Uma camisa polo branca Por dentro da calça Um bonezinho Da prefeitura da cidade Um papel colado Na mão dele Que é do tamanho da mão dele O corte certinho E a voz é universal É o mesmo cara Do nada você Vai começar A festa da padroeira Ele começa Já já A prefeitura Da cidade foi a Dengazeira O prefeito Juno Ramon A secretaria de cultura É do meu amigo Aguinaldo Rey E na cidade interior É engraçado Que o vento Da praça Vai e leva o som Para todas as casas A sua casa Pode ser no pé Da BR O vento vai levar Nem que seja O último toque Da bateria E em casa Já tem duas meninas Prontas para ir para a festa Uma já está toda pronta A outra só Falta escavar o dente Para sair Do nada Elas ficam escutando De casa Ei Ah São dois Testem Ei 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 A menina fica Puta que pariu Andressa Demora Do caralho Tá vendo Eu aqui Eu estou na protagia Putaria do caralho Só para escavar o dente Andressa Descavar o dente Peraí cara Isso não começa na hora não Oxe O hino está testando o som Ó que a mulher do caralho Oxe Toda vez Isso fica aqui dentro Que isso começa Pum Só para escavar o dente Aqui não é Do caralho Aí Aí o locutor Ele anuncia o sinal verde Que é quando ele diz Atenção afogada Engazeira Aí ela diz Amiga te lasca Fica aí que eu vou sozinha Depois tu chega e faz Porque Atenção afogada Engazeira É o sinal verde Vai começar o show Aí Não E o pessoal Começa a endoidar Na praça Quando começa Atenção afogada Aí começa a correria Pro palco Quem estava comendo Derruba os pastéis As meninas com escape Fruta derramando Virado na porra Menino se perde da mãe O cara anuncia no palco Atenção Márcia Seu filho Juninho Tá aqui atrás do palco Começa uma correria Aí ele começa a anunciar Os patrocinadores Quero agradecer A polícia militar Do preenso e grossa Aqui no local Ao SAMU O SAMU Que faz todo mundo Mano cu E aqui Registrar a presença Do meu prefeito Essa cidade Não é mais a mesma Tem porra desse homem Buraco não tem mais Escola Nunca teve E agradecer a presença De você Tem casal apaixonado Tem ninguém Olhando pro palco Tá todo mundo Paquerando Olhando um lado O outro Tomando uma Aí eles continuam Aí olha pro lado Do palco Tem um rapaz Na ponta do palco A banda já tá pronta A banda já tá pronta E já se encontra presente Vai entrar pra história Da cidade Afogada em Gazeira Que toda banda grande Vai entrar pra história Da cidade Aí vai entrar Pra história Da cidade Afogada em Gazeira Com muitos Abraus Aviões Do forró Entra a aviões Do forró As bailarinas Entra na frente O cantor vem atrás Matando barata O cantor do forró Ele canta na morada A cantora não canta porra nenhuma Fica o show todinho Fazendo cena pras câmeras O cara lá na morada Olha a cantora aqui E é lá de boas Os bailarinos Tem um padrão Pra virar de bailarinos Que é o que? As meninas Os peitinhos fininhos Uns Um sutiã de landejou Pra cobrir o busquebrado E estar acompanhada De quatro aprendiz De frango É uns viado magos Que só bota a voar E todo show Você não sabe Se tem mais gente Na plateia Ou no palco Porque são 230 músicas 480 bailarinos E todo show Os cantores vão dando Durante a música A agenda do mês todinho Dia 25 Alô meu aracajú Não chegou Dia 12 Alô Petrolina Meu amigo Ramo China CD Tá gravando tudo ao rio Aí toda semana Um CD novo De favor A Obrigada.